A Associação Comercial de Sorocaba. Juntos, nossa força pode mais. Olá, você conhece a Associação Comercial? Não? Venha conhecê-la, pois ela tem vários benefícios para você, que é empresário, e para os seus empregados. Nós temos palestras, temos convênio médico, tem a BVS, que lhe dá maior segurança no fator quando você for vender e quando você for comprar. Venha nos conhecer, nós estamos aqui esperando por você. Eu sou a Denise Batistella, proprietária da empresa DP Batistella.